Bem-vindos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Estranhas censuras internacionais de Dragon Ball Z. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo. Esquema o DM pra vocês verem as minhas reações. Bora ver esse vídeo aí, que já tem um tempinho, né? Tô doido pra assistir. E bora ver o que ele está falando a respeito dessas censuras esquisitas que a gente sabe que existem por aí, beleza? Com certeza! Então, não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreveu no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A rei, tens a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, uau? Vem brincar comigo, vem! Se em relação a você demora, bora pro que interessa, direto pro React. É claro, depois da vinheta. Valeu, ué! ALEXANDRE MARIANDA! AAAAAAAA! DRAGONBALL! Um anime que... Eu é bambol! ...famoso e exibido praticamente no mundo todo. Menos na Coreia do Norte. E talvez outro país fechado. Fora isso, no mundo todo. E como foi no mundo todo, ganhou diversas versões. E algumas delas, olha... Chega a dar medo. E de ser que a noite mostrei de usar o mar. É se vene de alfora é essa. E muitas delas sofreram cortes, censuras, mudanças de diálogos, de história e etc. Seja pela violência, pelas cenas impróprias e até mesmo pelas diferenças culturais, raciais. Enfim, muita coisa. No vídeo de hoje vamos tentar explicar de maneira bem detalhada algumas censuras internacionais bizarras que a Saga Z sofreram. Lembrando que eu tô falando da Saga Z, não do Kaique. Por sinal, eu já fiz vídeo. Porque infelizmente muita gente confunde as versões, tá ligado? Acham que, por exemplo, essa censura aqui foi exibida aqui no Brasil. Ou essa. Ou essa. Mas não foram. Sites e até mesmo canais no YouTube costumam não abordar com certa profundidade esse assunto. E eu não os culpo. É muito confuso mesmo. E aí vira uma bola de neve do carai. Ou uma bola do dragão se preferir. Aí que piada bosta. Enfim, deixa o like se você quiser mais vídeos como esse. Aí... Bora. Bora. Bom, antes desse vídeo começar de verdade, né? O que eu gostaria é deixar claro de novo que eu não vou citar a Saga Clássica, nem o GT, nem o Super, nem o Kaique. Até que o Kaique já tem vídeo. Nesse, eu vou falar somente do Z. Beleza. Porque senão seria muita coisa. Muita história pra contar. Mas se esse vídeo tiver umas views maneiras, eu faço outras partes abordando direitinho essas sagas. Fechou? Beleza. Então, vamo nessa. Vamo lá. A franquia Dragon Ball nasceu em uma época que a maioria dos países, tirando o Japão ou outro aí, sei lá, considerava desenho animado coisa de criança. Então, para o anime poder ser vendido mundo afora e exibido em canais de TV, já que na época não existia algo que existia hoje chamado... Nestreaming. Eles tinham que passar por uma certa revisão pra se adaptar a esse público. Dependendo do país, canal e distribuidor, é claro. Pois cada uma tinha suas regras e costumes. Mas foi daí que nasciam umas versões bizais que, meu Deus do céu, cara. Eu acho que depois desse vídeo você vai agradecer por morar no Brasil. Ou não. Vamos começar pela Terra da Liberdade. O que é irônimo. Dragon Ball tem uma história bem curiosa e... Confusa nos Estados Unidos. Enquanto o anime foi um estouro de primeira no Japão, Nos Estados Unidos, eles fizeram várias e várias tentativas pra lançar o anime na Terra do Tio Sam. Muitas delas... Fracassaram, miseravelmente. E alguma dessas tentativas eu explicarei melhor em um possível segundo vídeo. Onde focaria no clássico. Pois nesse vídeo eu estou focando no Z. De novo. Z, Z, Z. Mas uma dessas tentativas foi em 1995, Quando a Funimation, essa mesmo, Que na época havia adquirido os direitos da série Dragon Ball Clássico e Dragon Ball Z. Só que tinha um problema. A Funimation era uma empresa relativamente pequena e nova na época. Tipo, ela só tinha um ano de existência, tá ligado? Ela não tinha money suficiente para bancar uma dublagem. Então ela fez o que? Nossa! Foi atrás de parcerias. A primeira delas trabalhou com a dublagem dos 13 primeiros episódios de Dragon Ball Clássico, Mais um filme. Só que, como eu disse milhares de vezes, Esse vídeo eu estou focando no Z. Então eu vou é pular essa parte da história. Vendo que o clássico não deu muito certo, Ela fez a mesma coisa que eu acabei de fazer agora. Ela pulou essa saga. E um ano depois, em 1996, A Funimation começou a trabalhar com o Z, Na esperança de que... Dessa vez vai, hein? Será? Mas cara, tem um negócio de ação. É! Cartoon Violet! Cartoon Violet! Só que... Quê? Dessa vez a parceria que ela fez foi com... Sábado na internet. É! Essa distribuidora que vocês tenham citado no vídeo de piores distribuidoras, Tinha umas normas bem... Rigorosas! E como o anime era exibido nas manhãs de sábado, Com o público sendo crianças, Como vocês estão vendo esses bumpers, É, já dá pra imaginar como ficou a coisa. Pra começar, A trilha sonora do anime foi completamente alterada, Pra uma trilha sonora mais dark, pesada, RADICAL! O motivo... Era mais barato, ora. Era mais barato e lucrativo, Compo as próprias músicas, Do que pagar roaches, Para os artistas e compositores originais, Cada vez que elas fossem usadas. Outro motivo também era porque a versão original, Tinha muitos momentos silenciosos, Onde você só ouvia aquele famoso som do ar, De vento. E não tocava nenhuma trilha, O que era considerado estranho para o norte-americano. Que porra é essa? Além dessa trilha sonora genérica de desenho da DC, E uma abertura de rock tosquíssima, Onde a letra era só... Ah, eu lembro dessa música aí. Eu lembro isso aí. Olha ali nessas duas coisas, De outras coisas bem piores. Olha, eu posso ver seus paraquedas, Eles estão bem... É. Como? A morte. Um dos temas mais abordados na franquia Dragon Ball, Não existe nessa versão. Ao invés disso os personagens vão para outra dimensão. Na verdade nos primeiros episódios, Eles ainda deixavam passar de forma bem sutil. Como por exemplo na morte do Haditz, Mas a partir de um certo ponto do anime, Eles começaram a usar o termo outra dimensão, Para se ver a nossa personagem. Na cena em que o Yantia morre para o Saibamins, Por exemplo, O corpo dele simplesmente desaparece, Não é mostrado. Qualquer gotícula de sangue foi removido, Ou às vezes eram substituídos por... Seja lá o que foi isso. Na cena em que o Napa corta o braço do Teixeira, Nessa versão se chama Tien, Ele afirma que pode fazer seu braço crescer de volta. Será que nessa versão ele também é um Namekuzin? No Days, ou partes íntimas sendo mostradas, Nem ferrando. Tabaco usou bebidas alcoólicas, Nananina não. Na versão original, A água com chuva. Quando Goku caiu no caminho da serpente, Ele vai parar no inferno, certo? Certo. É a camiseta que os Yobis estão usando. Mas na versão da Saibam, A camiseta que eles estão usando está com a sigla HLFIL, Que significa Home for Infinite Losers. Ou seja, Goku foi parar na casa dos perdedores infinitos. Esse golpe foi pelo... A casa dos perdedores infinitos. Goku é muito forte. Pois é. Mas que porra. Que coisa ridícula. Mas... Você acha que acabou? Calma que a coisa só piora. Mas não tem mais, meu Deus. E para tentar diminuir ainda mais a violência, Ele chegava a colocar a estrela gigante Nos momentos em que os personagens se socavam. E por algum motivo, Até o choro do Gohan era impróprio. Minha mãe do céu! Sacanagem, mano. Tem tanta coisa bizarra nessa versão Que fica até difícil no estatuto. Seu pai era um jogador de perdedores, Kakarot. Mas ele era um cientista brilhante. O que? Felizmente, Essa abominação só durou 53 episódios. Que eram equivalentes aos 67 episódios da série original. Mais um filme. Já que essa versão da Saban, Além de censurar, Também cortava alguns fillers do anime. Quase que um Dragon Ball Kai. Durou até 1998, Quando a Saban saiu do projeto. E ele foi cancelado. Mas calma. No mesmo ano, O anime passou a ir ao ar No Cartoon Network americano. No bloco TUNAMI. A Funimation continua dublando o anime sozinha, De onde parou. Dessa vez, Sem a Saban. A partir daí, O anime meio que ganhou Com uma segunda versão. E apesar dessa segunda versão Não ver tantas censuras Comparadas a da Saban, Ainda tinha umas mudanças Meio escrotas no roteiro. E... Nenhum bagulhos bem zoados. Também tinha uma nova trilha sonora. Ainda ruim. Novos dubladores. E etc. Anos depois, Esses episódios produzidos pela Saban Foram redublados. E essa segunda versão Foi considerada A versão oficial de Dragon Ball Z Dos Estados Unidos. É uma história Bem confusa Que eu tentei resumir O máximo que eu pergunto. Isso é porque eu não falei Das dublagens alternativas em inglês. Mas, né? Que liga! Deixa pra lá! Mas não foram só Os norte-americanos Que sofreram conversões Os europeus também Na Europa Quem se carregou de cuidar da série Foi a empresa AB Group Ou AB Group É em França E como eu disse no vídeo De uma maravilhosa dublagem portuguesa De Dragon Ball Z A maior parte das versões Distribuídas na Europa Foram baseadas Na versão francesa É, Françoise! E a maravilhosa deles Era horrível Isso porque na época Além da dublagem francesa Não ser levada muito a sério E tentava cortar O máximo de custos possíveis Era cheia de erros Nomes trocados Cortes Diálogos sem sentidos Infantiloides Ainda tinha aquela abertura De trenzinho Da alegria Que sapena nostalgia Pra gostar dessa bosta Assim como na dublagem portuguesa Citado no meu outro vídeo Na versão francesa Goku era sempre chamado de Sangoku Ou Son Goku Assim como Gohan e Goten Eram sempre chamados de Sangoten e Sangohan Saiyajin Eram chamados de Guerrido no espaço Traduzindo Guerrido no espaço E depois Super Guerreiros Piccolo foi renomeado Para Satã Peticul É, o coraçãozinho de Satã Sendo que na maioria das vezes Ele era só chamado de Peticul Ou Satã Peticul Vá do mar no cu Mesmo Satã virou Hércules Mas não porque o nome Era ofensivo para os religiosos Como foi na dublagem americana Que mudaram para Hércules Sem o S Mas sempre que já tinha Outro personagem Com o nome Satã O Piccolo E segundo informações O nome Que a garota Nem era usar o direito Mano Era o que? Chapoate Crianças Os diálogos foram suavizados Deixando eles um pouco mais Infantil E simples de entender É como se eu pegasse o script E batesse no liquidificador E transformasse ele Em uma papinha Para a criança entender A tradução também não era boa O que ocasionava Uma série de erros E diálogos Que não tinham nada A ver Com o que era dito Na versão original Como por exemplo Na cena em que o Goku grita Eu sou o Super Saiyajin Son Goku Porém na versão francesa Ele grita O poder do Kaiô Como assim? Que transformação? Deve estar bêbado Em outras cenas Eles deixavam as falas Um pouco mais Emocionais Até demais A censura que rolava Era bastante Inconsistente Pelo menos na parte Da violência Por exemplo Algumas cenas eram removidas Deixando até certos momentos Sem nexo E bagunçando o ritmo da trama Imagino Geralmente quando alguma Dessas cenas eram Recapituladas Ou contadas em flashbacks Elas apareciam de boa Ué As vezes acontecia ao contrário Mas é um perfeito O acento do Freeza Chifrando o curirinho Na época de 78 Ela não é cortada Na versão francesa Mas no episódio seguinte É E ficou desse jeito Vamos Entendi Eu lembro dessa parte aí Em outro vídeo Mas no episódio 105 Quando ela é recontada Não Vai entender No entanto Também tinham outras cenas Que não eram cortadas Por exemplo Cenas que continham Partizinhas íntimas Amostras Ou quaisquer referências Ao inferno Figuras religiosas Armas de fogos Em conversas sobre a morte Não foram removidas Pois ainda eram vistas como Adequadas para as crianças Pequenas na França O que não faz muito sentido Após a saga Freeza A censura diminuiu bastante Chegando ao ponto Da saga Boo Não ter nenhum corte Mas os diálogos Ainda eram cagados Segundo relatos lidos Na internet As primeiras exibições da França Em Portugal Demis Portugal 97 Bom Eu já fiz um vídeo contando O que rolou em Portugal Então se você quiser entender Um pouco melhor Eu recomendo que você assista Este vídeo depois Mas basicamente O canal que exibiu o anime na época A Siki Estava tão preocupada com a violência Que transformou o anime Praticamente em uma paródia Eu botei essa parte aqui No canal Uma vez Você provavelmente riu Dessa cena Bom Se sim Que bom Pois esse era o objetivo Fazer você rir Pois na versão original Essa cena é bem Dramática Você poderia assustar As criancinhas Que eram por qual E como a versão portuguesa Foi dublada em cima Da versão francesa Ela errou Todas as pérolas Já contadas O que Lambuzou ainda mais A situation Mas isso não impede O anime de fazer sucesso E até hoje Tem gente que gosta Dessa versão Você como também Tem gente que gosta De Pablo Vittar Mas a gente respeita O que isso tem a ver Com o assunto Agora uma censura Bem esquisita Que aconteceu em O Vício Neixo falou Aqui em qual país Cara Japão Japão Era o que? Em 2019 Foi lançado no mercado japonês Uma edição remasterizada Dos filmes de DBZ Só que Os consumidores Foram presenteados Com essa bela censura Da própria Toei Animation Feita nos filmes DBZ O Combate Final E DBZ O Renascimento Da Fusão Vale lembrar Que cenas como essa Também foram censuradas Em Dragon Ball Kai Pela própria Toei O problema é que O Blue-Ai afirmava Ser uma versão Sem cortes Então Os consumidores Ficaram irados Até oito Tentou argumentar Dizendo Abre aspas A redução foi feita Com base no público infantil Nos dias de hoje Fecha aspas Mas É Não teve jeito O estúdio resolveu Reembolsar todos os consumidores Bom Pelo menos isso né Mas Eu aposto que Se tivesse um caso Parecido por aqui A empresa Ia responder assim Para os consumidores E no Brasil Felipe Você falou de vários País aí Mas O que aconteceu aqui Bom Meu querido O que houve Por incrível Que pareça Dragon Ball Z Não teve tantos problemas Com censura Por aqui O que Não acredito O anime Chegou em 1999 Aqui nas mãos Da antiga Clover Ray Com dublagem Baseada na espanhol Latino americana Feita no México E compara das outras Versões vistas Nesse vídeo Era até que Bem fiel A versão japonesa No máximo No máximo Tínhamos aquelas Suavizadas Na dublagem Em cenas Que tinha alguma Sacanagem envolvida Como nessa cena Por exemplo É 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 Tem de referência. Tem de referência. O que vai fazer, Vegeta? Vegeta! Eu não preciso de um saiyajin inútil como você, Nappa. Fica a questão se isso foi uma censura ou apenas uma adaptação no roteiro. De repente foi uma adaptação, sei lá. Não tinha tantas censuras. Ah, mas eu tenho certeza que você vai falar assim. Ah, mas tinha censura sim, eu vi no iNerde que tinha censura, ah, roleta russa, sei lá o que, ah... Calma. Você provavelmente deve estar se referindo aos cortes. Que as próprias emissoras de TV faziam. E como aqui o ânimo foi exibido em muitos canais. Foi, foi. De forma pirata. Cada um tinha sua política do que podia ou não ir ao ar. Um exemplo perfeito é o Cartoon Network, que geralmente cortava as cenas do mestre Kami passando dos limites. Cenas com nudez, personagens dando dedo no meio e sim aquela cena da roleta russa. Ao contrário da Band e da Rede Brasil, que costumava exibir de boa essas cenas na íntegra. Já a Globo, como sempre, retalhou bastante o anime. Né? Fora isso, não foi uma desgraceira completa nos outros países. Então... Podemos dizer que fomos até bem sortudos, cara. Menos no Kai. É, tirou no Kai, né? Esse daí eu não cheguei a ver não, nem quero ver. Lembrando de novo que esse vídeo estamos focando no Z, não no Clássico, não no GT, nem no Kai, nem no Super. Show de bola, já entendemos isso. Focados nessa saga, eu faço com todo prazer. Ele será postado nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Mentira, não tem horário. Ele já ia perguntar isso. Eu também. Bom gente, esse daí foi o Vice Nerd trazendo para nós essas censuras absurdas e cabulosas de outros países. Realmente somos pessoas bem-aventuradas, tirando os problemas que existem no Brasil, como, por exemplo, políticos safados. Não acho. Mas realmente essa questão de dublagem aqui, de censura na dublagem ou de imagem aqui, pelo menos Dragon Ball, eu não percebi tanto na época. Até porque quando eu assisti Dragon Ball, eu assisti, se eu não me engano, foi realmente na Band, se eu não estou enganado. Eu já vi também na Cartoon Network, na Globo. Eu não percebi tanta coisa de censura como nos outros países, que são coisas crachadas, tá ligado? Aquela parte do Vegeta, no caso, socando e jogando o Nappa lá pra cima e tal, na versão da gente dublada, que ele fala que não precisa de um Saiyajin inútil. Não sei. Pra mim não me pareceu, de repente, só respondendo aqui uma pergunta que ele fez, não me pareceu uma censura. Apareceu mais uma adaptação, né? Eu tive uma vez que eu tava vendo um vídeo em relação a essa questão de dublagem, né? E os caras, no caso, que são... Eu não lembro agora quem tava falando, sei se foi o Wendel Bezerra ou se foi algum outro dublador experiente, Mauro Ramos, eu não me lembro. Falando que tem que, às vezes, adaptar ali pra nossa realidade também, claro, né? Trazendo, assim, o nosso linguajar, que a gente vai entender aqui no Brasil e tal, aquela coisa de gêa brasileira. Mas também, de repente, tem uma palavra que vai ser falada no original, que se você falar exatamente aquela palavra que tá no original, traduzido pra nossa língua, não vai encaixar com o que o personagem tá falando. assim, tipo, o lábio do personagem não vai, de repente, ter aquele tempo. Porque, às vezes, em japonês, o cara vai falar... Aí, beleza. Aí, se eu ataxar o alaha, de repente, é cinco linhas de um texto que o cara tem que falar. Então, às vezes, ele vai ter que adaptar aquilo dali. De repente, é um negocinho que eles vão falar pra cacete também, e aqui, às vezes, é pouca coisa o texto. Ali, eu não sei se eu soube me explicar melhor. É tipo, vamos supor, em inglês. Em inglês, yes, você sabe que é sim, mas vamos supor que o yes fosse uma palavra maior do que um sim. Fosse um, sei lá, uma palavra bem grande mesmo, com dez letras, sei lá. Então, eles tiveram que adaptar ali com outras palavras que desse sentido aquilo que tava acontecendo na cena. Mesmo que não tivesse falado no caso do Napa, que deu a entender que ele ficou paraplético. Se bem que com aquela porrada que ele tomou nas costas, mano, eu acho que não dava nem dúvida. É verdade. Quer dizer, às vezes... É verdade. É isso, gente. É, só a minha opinião. Tem coisas da dublagem que eu meio que pesquiso às vezes. Eu acho interessante. Eu gosto para caramba de dublagem. E quando vem esses vídeos, assim, de censura, de dublagem, de não sei o quê e tal, eu acho muito legal. Parabéns, como sempre, aí, Vício Nerd. O link dele vai estar na descrição, galera, pra vocês irem lá dar uma força para o nosso amigo, beleza? Vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos dele, se de repente vocês sabem que tem algum vídeo do Vício Nerd aí, tirando os que ainda vou ver, no caso daqui a três semanas, os novos, no caso, né? Os anteriores aí. Se você sabe que tem algum vídeo dele que eu ainda não assisti, deixa nos comentários. Se tiver muito like pedindo esse vídeo, eu estarei assistindo com o maior prazer, tá bom? Vou ficando por aqui. E, antes de sair, eu quero deixar o meu agradecimento pra vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Muito obrigado por estar me dando esse ânimo para trazer vídeos todos os dias pra vocês. No caso, eu sigo na sexta-feira, um a dois vídeos por dia, tá bom? Muito obrigado. É claro, você também que é inscrito no canal, que também tem me dado esse mesmo apoio e ânimo, deixando seu like, compartilhamentos e comentários. muito obrigado. Vou ficando por aqui, só aguardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu!